Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho contar pra vocês um esqueminha de como conseguir garantir a peça tão desejada das lives da Shein e da oferta relâmpago. Este é o vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, me seguir lá nas minhas outras redes sociais, andressa.com, e aproveitar e ir lá também pra participar do sorteio numa compra de 300 reais no site da Shein. Já pensou em garantir aquela peça tão sonhada na live da Shein, na oferta relâmpago? Porque vocês sabem que na live, principalmente, as melhores peças que têm os melhores descontos, elas voam muito rápido, esgotam até mesmo antes de você entrar na live. É assim, né gente? O mundo é dos espertos e os espertos se sobressaem. Hoje eu venho ensinar aqui pra vocês um troquezinho um pouco maléfico pra vocês conseguirem essas festas antes de todo mundo. Mas assim, é segredinho e é só pra vocês que são inscritos aqui no meu canal. Por isso, se você não é, já se inscreve e deixa aquele like pra não perder dicas como essa. O que você vai fazer? Você vai utilizar aquele esqueminha de ver as peças que vão estar disponíveis na live e vai selecionar todas aquelas que você quer, que você deseja. Vai clicar naquela peça e vai jogar lá no carrinho de compras, tá? E vai fazer um boleto daquela comprinha. O que acontece com isso? A quantidade de estoque vai ser reduzida, porque quando você gera um boleto dentro do site da Shen, é considerado que o estoque não tem mais aquele produto. Ou seja, aquela uma unidade é desconsiderada. Logo, lá na live, a peça também vai diminuir, porque vai ter menos produto disponível. Aí que vem o truque. Você não vai pagar esse boleto, porque vai estar com o preço sem o desconto. Tá, mas como que eu vou conseguir essa peça? Sendo que eu gerei o boleto e teoricamente eu comprei. Quando a live começar, você tem que ser ágil, bem espertinho, bem sacana pra conseguir garantir. Você vai lá, cancela aquele boleto, automaticamente vai aumentar um estoque dentro da live. E você corre pra live, joga de novo no seu carrinho, já fecha a compra e dessa vez pagar por Pix pra garantir aquele produto. Gente, isso aqui é maravilhoso. Conseguiram entender? Deu pra entender o que você vai fazer? Você vai estar reduzindo o estoque antes da live começar. Quando você cancelar aquele boleto, que não tem problema nenhum, gente, não vai sujar o seu nome, não vai causar problema nenhum na sua vida. Essa peça vai aumentar. Aumenta o estoque, você vai lá e compra. Já pagando no Pix, por favor, pra não ocorrer da outra pessoa e antes que você, clicar e comprar. Porque isso pode acontecer. Quando reduzir o número de pessoas na live, é o melhor momento pra você ir lá, cancelar o boleto, volta ao estoque aquela peça, você entra na live e compra por Pix. E aí, você já sabia desse truque? Me conta aqui nos comentários. Se eu te ajudei e se você amou esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui pro canal, ativa o sininho e me segue lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.